Muitas pessoas que acompanham o meu trabalho há décadas me perguntam qual foi o segredo para que eu tivesse um conteúdo e condições de entrevistar várias pessoas e de ter discernimento para falar de assuntos variados. Bom, não tem segredo. Eu estudei mais de 12 anos de vida acadêmica e li milhares de livros. E elas falam o seguinte, Rosenwald, hoje é muito difícil, nós não temos tempo mais. Eu não concordo, naquela época também não tinha tempo. Mas digamos que você quer adquirir um conhecimento básico, razoável, e não tem tempo para ler muitos livros. Eu indico, por exemplo, depois vou indicar outros, esse livro aqui, Mil e Um Dias que Abalaram o Mundo. É praticamente uma história da humanidade até os dias atuais e vai te dar um cabedal de conhecimento inigualável. Olho no olho. Este tipo de publicação ajuda muito aquelas pessoas que querem fazer um atalho razoável. Eu recomendo e você compre e vai ver que estou com a razão. Tchau. 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 Tchau.